Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores e Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Relativamente à proposta apresentada pelo PSD sobre os acontecimentos no bairro de Val de Xixaros, também conhecido por bairro da Jamaica, no Seixal, os verdes consideram que é lamentável que o objetivo principal desta proposta seja fazer um ataque gratuito numa clara provocação. Concretamente, sobre o que se passou, é necessário operar todas as responsabilidades e já foi aberto o inquérito e os verdes recusam alimentar posições que a nada ajudam a trazer a segurança e a tranquilidade, tal como também não alimentamos generalizações. É fundamental sermos objetivos, analisar caso a caso e procurar soluções para resolver os problemas que existem. Condenamos o recurso à violência, não desvalorizamos a ação das forças de segurança e dos seus profissionais que sempre nos mereceram o maior respeito e consideração, tal como também condenamos qualquer discurso de ódio. Esta tem sido a nossa posição desde sempre e rejeitamos que um episódio possa servir para qualquer instrumentalização ou aproveitamento político. Este documento em nada procura um clima pacífico e de resolução dos problemas. Podemos mesmo dizer que é muito pouco baseado num discurso que procura resolver o que quer que seja, mas sim acicatar e disparar em vários sentidos e isso parece-nos inaceitável. Aliás, parece-nos mesmo muito pouco sério pegar num acontecimento e tratá-lo desta forma. Ou seja, há questões na proposta do PSD com as quais não podemos de todo concordar e votaremos em conformidade. Por sua vez, a proposta do PS sobre o mesmo assunto é sensata e foca os aspectos essenciais e por isso mesmo votá-la-emos a favor. Por fim, dizer ainda que nos considerandos da proposta do PSD é referido o falhanço das políticas sociais de esquerda numa total distorção da realidade. Compreendemos que custa muito ao PSD ver que afinal é possível gerir o país de maneira diferente, sem roubar direitos e qualidade de vida às pessoas, mas como é óbvio, os verdes não podem aceitar tais afirmações que fogem muito à verdade. O que é preciso dizer é que quando há convergência com os verdes e com as restantes forças que fazem parte da atual solução governativa, é possível avançar, mas sempre que o Governo se entende com a direita, nomeadamente com o PSD que apresenta esta proposta e tem estas considerações na proposta que nos é apresentada, a verdade é que os portugueses ficam a perder. Obrigada.